Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Pra uma casa na cidade, nem que seja bangalô Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundor É o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó Pia triste a coruja na cumeira do paió Quando chega a entardecer, pia triste o jaó Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundor É o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó Não me dou com a terra roxa, com a cerca larga pó Na baixada do areião, eu sinto um prazer maior Ver a rolinha andar no areião faz caracol Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundor É o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó Eu faço minhas caçadas antes de sair o sol Espingarda de cartucho, patrona de tiracol Tem o iambu, o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó Quando sei de uma notícia que outro canta melhor Meu coração dá um balanço, fica meio banzaró Suspiro sai do meu peito que nem balas é veló Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundor É o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó Muito bem aí, Uzi Carraro, vocês cantaram aí Chitãozinho e Chororó E é interessante essa música que inspirou o nome da dupla, né, Chitãozinho e Chororó Dois passarinhos, né? Dois passarinhos, isso aí indo lá no Paraná, né? Isso Olha, nós estamos em fevereiro Janeiro é tempo de Murici, né? Agora fevereiro já acabou na temporada de Murici Eu sei que vocês gostam de frutos do campo, né? Mais da conta E agora começa a temporada do Oraticum, né? O Oraticum, como nós falamos, né? E tem um provérbio interessante, rapaz, que não é muito solidário Não sei se vocês conhecem É tempo de Murici, cada um cuida de si É Nem um pouquinho solidário, né? Mas paciência Bom dia O Frutos da Terra está entrando em sua casa Periquito está roendo O coco da Guarirola A chuvinha de novembro Amadurece a gabirola Passarinho voa os bandos em cima Do pé de manga no cerrado É só sair e encher as mãos de pitanga Em Guaferra, lá no mato No brazinho tem enga No campo tem curriola Murici e araçá Tem espécie de marmelada Depois que passa a pinguela Subindo pro cerradinho Mangaba e mamacadela Bom dia, Tonzeira Bom dia, Milton Tudo bem? Tudo na paz Pois é, você é um apaixonado pelas questões ambientais Planta, tem um sítio, né? E compôs uma música interessante, né? Que eu vou conhecer agora Mas o título já me fascinou Imbaúba Baobá Imbaú Baobá Imbaú Baobá Já é a junção Pois é, você juntou uma literação muito bonita, né? Você juntou aí a Imbaúba Nossa, Imbaúba e Baobá, lá da África, né? Exato Interessante Imbaúba durou dois mil anos ou mais, né? Agora Imbaúba não Imbaúba é uma arvorezinha O cada não dura muito Mas é interessante O sanhaço tocando Tudo como aquela bananinha, né? E sai reproduzindo Jogando as sementes, né? Talvez ela seja tão resistente nesse sentido, né? Porque ela é muito próspera, né? O tempo todo Morre uma, mas nasce Várias, né? É interessante As matas, né? As camadas da mata são assim, né? É umas altas Aqui, nós temos um exemplo aqui no Memorial do Cerrado, né? Aqueles atuvazes enormes, né? Sim Você tem uma outra camada, um outro andar, outro, outro, né? Isso E as novinhas vão crescendo, substituindo as antigas Uma que cai, abre luz, né? E aí uma brota Eu acho que as pessoas estão doidas pra ouvir a música, né? A gente fica aqui proseando Mas é uma prosa boa, né? Uma prosa boa Inclusive, Amilter A gente falando da Embaúba, né? Que é uma árvore frágil Mas essa música nasceu justamente disso Dessa fragilidade Mas da semente hibernada Que foi encontrada na Amazônia Durante a abertura da Transamazônica Quando eles abriram a estrada Começou a brotar em Embaúba Num lugar que não havia E aí os biólogos curiosos, né? Foram fazer uma pesquisa Eram sementes hibernadas há milhares de anos Pois é Isso acontece Se as pessoas É um conhecimento, vamos dizer Até certo ponto, rural E que muita gente acha Ah, mas isso é conhecimento bobo Não tem necessidade Tem, é interessante É vida, né? Exato A semente, por exemplo O sujeito que vai abrir uma roça Quando ele bate a enxada ali Nasce a mamona Nasce o fedegoso Nasce a bassorinha São sementes que estavam ali, né? Guardadas, né? É, dormeço, né? Até eu vi um comentário uma vez Que a semente estava fossilizada Não A semente fossilizada, ela não nasce, né? Ela perde a sua condição de germinação Já virou um mineral, né? Exatamente Então são sementes que estão ali há anos, né? E principalmente as pregas O mamão, né? Você vai fazer uma roça aí Abrir uma mata Nasce lá o pé de mamão Tá lá, né? Isso mesmo Bom, vamos escutar a música Então com vocês Vamos acompanhar o Imbaú Balba O Chafim aqui comigo O Chafim no violão Então vamos lá Semente que a terra guarda Na sombra da mata azul Esperando a luz do sol Do florescer Do florescer Dos raios Que tocam tua alma Da sede Da sede Do amanhecer Imbaúba Imbaúba Uba Imbaúba 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 Esperando a luz do sol No despertar Do farol Buscando alcançar Do céu No colo De sua mãe Sonhando A força Do chão Dos raios Que tocam Tua alma Da sede Do florescer Dos raios Que tocam Tua alma Da sede Do amanhecer Imbaúba Imbaúba Uba Imbaúba Na força do chão Imbaúba Uba Imbaúba 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 Pois é, falamos tanto em árvores Eu sou apaixonado também Assim como você Plantei nesses últimos 20 anos Mais de 63 mil mudas Quando fala mais de 63 mil É 64 mil Não, é porque não chegou a 64 mil ainda Dá nem pra contar E interessante Com base No plantio Que a gente planta Não é pra gente Sim É pra ficar Nós não somos donos das árvores Que plantamos, né Aí eu fiz um poema interessante Que chama Meu Testamento Pedi licença a vocês Pra rodá-lo Estou preparando a mala Na verdade Mínima bagagem É pra quando tiver de ir Estar pronto pra viagem Não deixo casas Lotes Nem dotes Nem potes de ouro Mas deixo verdes tesouros Que antes de partir reparto É tudo que a vida me deu E que entendo Que não é meu Deixo centenas de árvores Cujas sementes plantei No tempo certo Às vezes Em terras erradas Deixo em peso e aflorindo Para os que admiram A beleza das flores Coresmeiras e paineiras De belos matizes e cores Deixo jabuticabeiras Corrioleiras Para os que apreciam os licores Deixo mangueiras Cajueiros Para os que buscam os sabores Para os animais silvestres Deixo alguns jantobazeiros E muitas frutíferas do cerrado Moicis, araticuns Buritis, bacuris, tupuns Deixo ainda algumas bacabas E muitas plantas de bacaba Tarumãs, merindibas Lopeiras, copaíbas Muitas favelas Tamburis E umas dezenas de piquias As árvores me legaram sabedoria Me ensinando a entender a vida Me convenceram que o plantio É o que mais importa E que a colheita Nem sempre entra pela nossa porta Assim Deixo a quem quiser aprender A lição escrita em cada folha Presa aos galhos Ou já caída Protegendo as sementes Para continuarem a vida Que brota rente ao chão Na planta dos pés Deixo árvores bem plantadas Com as raízes na terra Então Já posso bem plantar Do terreno Que me encerra Periquito tá roendo Coco da Guariroba Chuvinha de novembro Amadurece a Gavirola Amadurece a Gavirola Em esconderte a Gavirola